Puma Punku Puma Punku, é um sítio arqueológico composto de um grande complexo de templos e monumentos, localizado em Tionacu, na Bolívia. O nome Puma Punku é originário da língua Aymara e significa a Porta do Puma. O complexo de Puma Punku consiste de esplanadas, templos e monumentos, formados com a pedra do estilo megalítico. O sítio principal possui 167 metros de comprimento por 116 metros de largura. A borda leste de Puma Punku é ocupada pela plataforma lítica, um terraço de pedra de 6,75 metros por 38,72 metros. Este terraço é pavimentado com múltiplos blocos de enormes pedras. A plataforma lítica contém a maior pedra encontrada em todo o sítio arqueológico de Puma Punku e Tionacu. Baseado nas propriedades da rocha da qual foi extraída, é estimado que essa única pedra tenha 131 toneladas métricas. A compreensão da natureza deste complexo arqueológico ainda é limitada, devido à sua antiguidade, falta de provas escritas e o atual estado de elevada deterioração, tanto pelo desgaste natural mas também devido à depredação causada por visitantes e saqueadores. Este nosso planeta está cheio de mistérios, e parece que estão aparecendo todos juntos agora, ou não, porque não há descobertas novas, o que há é divulgação do tema que antes permanecia oculto. Desde que surgiu o Google e a arte já não tem como esconder nada do público, nem sequer as pirâmides que o governo da China pretende esconder plantando árvores nelas. Como existem sítios arqueológicos que desafiam a história oficial? Puma Punku é um deles, porque desafia todas as explicações possíveis e resiste a toda a explicação lógica que pretenda encaixá-lo dentro da história oficial. Puma Punku é um sistema de construções megalíticas, pedras trabalhadas de dimensões enormes, aparentemente com finalidades religiosas, que segundo a história oficial, teria sido construído por volta do ano 500 depois de Cristo. As pedras são de granito, a pedra mais dura e complicada de trabalhar e foram extraídas de uma pedreira a 90 km de distância. A maior de todas estas pedras pesa 131 toneladas e foi perfeitamente cortada, como aliás, todas as outras pedras do complexo foram. As pedras foram cortadas de forma que pudessem encaixar umas nas outras como se fosse um gigantesco jogo de lego, porém com blocos de várias toneladas. Até aqui são factos. A questão é quem vivia lá e como construíram isso tudo? Seja como for os arqueólogos já dataram a construção por volta do ano 500 depois de Cristo, isso porque não podiam datá-la como algo mais moderno para que se pudesse explicar a técnica de construção. Vejamos, para saber como foi construída tem que saber quem foi, sabendo quem foi você podem investigar a tecnologia que tinham disponível para tentar explicar como foi construído o sítio. Bem, não se sabe quem foi, porém sim se sabe que nessa época ninguém por lá conhecia o ferro e nem tinham ferramentas adequadas para cortar esse tipo de pedra. Sendo assim, desconhecendo quem pode ter sido, há que estudar o corte da pedra para determinar que ferramenta fez aquilo. Pesquisadores pegaram numa pedra de pumapunku, e num laboratório fizeram um corte com laser num lado da pedra e um corte com disco de diamante em outro lado, colocaram no microscópio e observaram. O resultado é surpreendente. O corte a laser deixa a pedra vitrificada, portanto foi descartado, já o corte com disco de diamante deixa a pedra polida, exatamente como a pedra de pumapunku, porém com uma diferença, o disco deixa traços circulares que não existem no corte original. Conclusão, a pedra foi cortada com diamante ou similar porém usando uma técnica desconhecida, isto é um facto. Só por este argumento já podemos tirar conclusões. A pedra foi cortada com uma técnica moderna, que exige algum tipo de ferramenta altamente especializada que não existe hoje. Falemos do transporte das pedras, arqueólogos recorreram àquela explicação padrão, foram transportadas usando troncos de árvores. Só que pequeno detalhe, a 3500 metros de altitude não cresce uma única árvore. Mesmo que existissem, nem hoje seria tecnicamente possível transportar uma pedra de 131 toneladas por 90 quilómetros muito menos usando troncos de árvores, sem pensar ainda na questão de quanta mão dobra e por quanto tempo teria sido usada para fazer aquilo. Ninguém sabe quem, nem como construíram tudo isto, alguns a explicam pela teoria dos deuses astronautas, outros preferem a explicação de que as ruínas são muito mais antigas do que dizem, talvez mais de 10 mil anos e que teriam sido construídas por uma outra civilização muito avançada que fora destruída por um cataclismo global. Veja bem, as ruínas de Puma Punku estão esparramadas como se uma criança gigante tivesse se cansado de brincar com seus blocos de lego. Aqui fica a pergunta, quem construiu Puma Punku? Puma Punku Puma Punku Puma Punku Puma Punku Puma Punku Puma Punku Como Episódio